Autoriza Leandro Voadem, bola rolando, está valendo o segundo tempo no Pacaembu De 2 para o Corinthians, 1 para o Vasco, 8ª rodada do Brasileirão Vasco é o mesmo time Luiz Corinthians também, mesma formação, o Tite falou que tem que partir pra cima Tentar o terceiro, não tem essa de segurar, segurar o resultado não O Ricardo Gomes, por sua vez, quer que o time segure mais a bola Foi a principal reclamação dele durante o primeiro tempo Aí o Fábio Santos, bola volta no Éder Luiz Jorge Henrique vem na marcação Ele toca mais atrás agora no Juninho O Fábio desmarcado pela direita, ele tocou no Éder Luiz Escapou do controle do Éder Luiz E o lateral favorece o time do Vasco Acho né Juno que, você até já disse isso O Corinthians está no seu normal, um jogo muito coletivo, muito consistente E o Vasco tem vários jogadores abaixo da condição técnica Sobretudo esses três homens de frente, né Que se tivesse numa condição melhor, Luiz, seguraria essa bola Então daria tempo para o meio e para a defesa respirar A bola está batendo e está voltando Se isso acontecer, o jogo vai ficar mais igual Cabeça do Dedé, a bola vai saindo em lateral O Fagner caiu ali bem pertinho do nosso microfone de captação de áudio ambiente Que está no meio do campo ali, deu pra gente ouvir o grito dele, né E Luiz, desde o comecinho do jogo no primeiro tempo O Tite pedia muito para o Corinthians jogar aberto pelas pontas Para usar o Jorge Henrique Depois do cartão amarelo do Fagner Continuou pedindo até, aumentaram os pedidos Que é que o Jorge Henrique parta para cima do Fagner Falta cobrada rapidinho Felipe tocou na esquerda Márcio Careca fez o levantamento Fechou o Alexandro Chegou o Leandro Castan, deu um chutão tirando dali A bola volta com o William Tocou de cabeça mal, sobrou no Felipe Tentou bater para o gol, saiu meio lascado Paulinho não permitiu que o Felipe finalizasse Com aquela tranquilidade, né Chegou atrapalhando ali o Felipe Dedé trabalhando com o Juninho Dez anos depois, Juninho Fernambucano está de volta Ao gigante da colina, está de volta ao Vasco Lateral que favorece o time Carioca lá pela direita vai chegando O Fagner para fazer a cobrança Ele tem o Juninho mais atrás Juninho trabalhando com o Fagner Lateral de novo para o Vasco Tem pressa o Fagner, arremessando para o Eder Luiz Devolveu para o Fagner Na direita, Alexandro na boca do gol Cruzamento na primeira trave Por Alexandro, a bola passou Sobrou do lado direito Saiu jogando o Eldin Foi pressionado pelo Márcio Careca Que desvia, a bola sai e é lateral Para o Corinthians Assim que a bola parar de rolar Alexis Cobar entra em campo Com o placar da rodada Vários distantes No placar da rodada Campeonato Brasileiro Tem Copa América Por sinal, a informação quentinha da Copa América A gente viu há pouco o Messi Ele levou a mão no joelho direito Saiu no intervalo mancante Mas ele está de volta Com a seleção argentina Possível de ter contra a Colômbia E Edson Da 0 a 0 Argentina e Colômbia E agora a falta sobre o Edson Edson que naturalizou-se em português Defendeu a seleção portuguesa Na última Copa do Mundo Mas até um gol, né? A gente está vendo Ele botou a mão no rosto do Rômulo Ficou pedindo uma falta Antes do Edson ser atropelado Aquela mão que ele coloca É instintiva de proteção Fernando Frazo orientando ali Ficamos o Felipe Que vai proteger Mas não vai atrapalhar um pouco O Fábio Santos Que fez o levantamento A bola vai soprando Na meia lula da grande área Para o Diego Souza Que perdeu Perdeu para o William Rômulo corta A bola volta no Fábio Santos Jorge Henrique Aí o Dedé Entrega no meio para o Diego Souza Eder Luiz na ponta direita Aí ele trabalha com o Eder Luiz Os três da frente do Vasco Aparecendo muito pouco no jogo Juninho Wagner pelo meio Chega Paulinho de bico Joga essa bola para escanteio Ou até uma marcação de falta O Guadim está apontando na direção Lá da lateral Porque naquela dividida Lá no Eder Luiz Ele o assistente Marcou a falta Ele esperou a fração de segundo Vê se dava vantagem Não concretizado Ele volta atrás E marca a falta Correto Juninho Pernambucano Vai na cobrança de falta Daquele jeito que ele Explicou hoje no Globo Esporte E que nós mostramos novamente Para você agora há pouco no show No intervalo Aquela batida de passo Para cima na bola E vem Juninho Faz o levantamento Olha o Alexandre Agora sobrou com o Anderson Martins Mas está parado o jogo Marcado o impedimento O Bandeirinha levantou O Dedé está aí sentindo Um problema no peito E a gente vai rever a jogada Agora O Alexandre está lá na frente Nossa Tinha uma penca O Dedé chega E o Anderson Martins Mas o Alexandre participou E está dividindo Não O impedimento foi bem marcado Acho que o Dedé foi bolado A mesma que ele levou no peito Abaixo do peito Luiz, você falou em relação A batida do Juninho Aquela ali é uma batida diferente Porque é uma batida de cruzamento É com o peito do pé Com a parte interna do pé Para você pegar já O teu companheiro de frente É, Dan Luiz, pela direita Vai para a linha de fundo O Alexandre pediu para o Alexandre Não conseguiu tocar Na verdade É a primeira jogada Que Que se desenvolve Por inteiro Digamos assim Da dupla de ataque Do Vasco No jogo inteiro Olha lá o Fábio Santos A cobrança do lateral Começando para o Danilo Chegou o rombo Wagner Ligou pela aposta de bola Jorge Henrique pressiona O João Ale está marcando a falta Sobre o lateral direito do Vasco O Liedson faz gestos Reclama Com o Wadden O Jorge Henrique chegou de um jeito O Fábio O Liedson vai Ele falta aí, Marcinho Falta do Jorge Henrique Vem marcar Anderson Martins 100 minutos de bola rolando No segundo tempo O Engenhão Continua 0x0 O Flamengo e São Paulo O Internacional venceu O Atlético Paranaense Por 1x0 E com a vitória entrou no G4 Terceiro colocado com 15 pontos O Inter se recuperando Depois daquela eliminação traumática Na Libertadores Já teve a conquista do Gauchão Nos pênaltis Dentro do Estádio Olímpico E agora o time vai se recuperando Vai jogando um futebol Muito vistoso por sinal Falta sobre o Juninho 36 anos o Juninho Jogou 292 jogos Com a camisa do Vasco Antes de se transferir E virar rei de Lyon Na França Lyon que jamais havia conquistado Um título Foi sete vezes Seguidas Campeão na França Aí o Juninho na cobrança Faz o levantamento O Alexandre vai subindo O Bandeirinha já está marcando O impedimento Não sei se do Alexandre Ou do Dedé O Alexandre está à frente Acho que o Dedé estava Não o Dedé não Mas o Alexandre está participando Não é Marcinho? Justamente o que participa Da jogada Era o Alexandre Que estava em posição De impedimento Ele sai E volta Para participar da jogada Mas no momento do lançamento Ele estava em posição irregular Na mesma posição Que ele estava Da falta anterior Que estava impedido Antes da bola chegar Podemos dizer Que é um pouquinho De falta de atenção Exatamente Exatamente Aí o Márcio Careca Tocando de cabeça Pelo meio Vai o Ralf Ele toca para o Paulinho Os autores dos gols Do Corinthians Recebendo a direita O Eldinho O Zinho foi do Márcio Careca O lateral favorece O Corinthians Do lado direito Amanhã depois De Lara Conze Começa a nova temporada De amor e sexo Com Fernanda Lima O Eldinho Vai na cobrança Do lateral A remessa Lá na área de área Subiu o Danilo Anderson Martins Portou no vazio Ali vai o Márcio Careca Esbaixa mal Recupera o Ralf Entregou para o Paulinho O Paulinho levantou Para o Jorge Henrique Sumiu Wagner O Zinho foi Decisivo na jogada É escanteio Que favorece o Corinthians O Corinthians O Corinthians tem o terceiro escanteio No jogo O Vasco teve o 4 Aí tem que obedecer Do Jorge Henrique Fernando Prás tirou dali A bola voltou Sobrou com o Ralf Tentou devolver Para o Jorge Henrique Alexandro Ele foi fazer o domínio Se assustou Com a decisão De posicionamento Do Jorge Henrique Acabou tocando Essa bola para a lateral Alexandro Aí o Danilo Olha o Santos Danilo Tocou mal Wagner recupera Saiu jogando com Éder Luiz Do lado direito Tentou adiantar Adiantou mal O Corinthians Retoma a posse de bola Saiu com bola E toda lateral Para o Vasco da Gama O Vasco Chegou 7 partidas No campeonato Têm 3 vitórias 2 empates E 2 derrotas As 3 primeiras partidas O Vasco Tira junto Um time de reservas E por sinal Foi muito bem Ganhou do Ceará Ganhou do América E teve uma derrota Para o Curitiba Ganhou 6 pontos Nas 2 primeiras partidas Com o time de reservas Porque os titulares Foram poupados Para a decisão Da Copa do Brasil Juminho Pernambucano Fez o levantamento O Diego Souza Subiu O toque de cabeça Do Alexandro E mais uma vez O Bandeirinha marcou Me parece Que ele marcou O impedimento A gente vai ver de novo No lance Se o Alexandro Está à frente Outra vez Hein Marcinho Exatamente Só que agora É o Alexandro Já no número 9 Terceiro Cinco minutos Não é uma faltinha De atenção Agora já é Autona de atenção Três quintas E todos O lance de bola parada É o lance mais fácil Do jogador Saber o que está acontecendo Ao redor dele O posicionamento dele E dos adversários Obviamente que o jogador Tenta esperar o limite Do cruzamento Para A gente está vendo Que foram quatro impedimentos Do Vasco Três deles Do Alexandro E nenhum do Corinthians No jogo Globo A gente se liga em você Os gritos do Tite Pedindo para o time Sair Deixar fazer um campo menor Não ficar tão lá atrás Os jogadores de defesa Diego Souza No Felipe Aí o Romulo Outra vez no Felipe A esquerda Trabalha com o Marcio Careca Trabalha mal Marcio Careca Foi eliminar Agora escapou Saiu a lateral Que favorece o Corinthians Marcio Careca Que já tem quilometragem Começou no Santos Teve uma passagem No Palmeiras Mas brilhou mesmo Jogando no Brasiliense Anderson Martins Já já temos um lance No Engenhão Para você Flamengo e São Paulo Segue 0 a 0 E Edson Com o Deber Presta aí o Eldinho Para fazer a cobrança Do lateral O Eldinho tem apenas 20 anos Apareceu jogando no Paulista De Jundiaí Para quem não sabe O Jundiaí é uma cidade Que fica aqui A 50 quilômetros De São Paulo O Paulista time Já campeão Da Copa do Brasil E foi contratado Pelo Corinthians Felipe para o Juninho Éder Luiz na ponta direita Alexandre pelo meio Vem o Juninho Pode até bater para o gol Rolou Para o Éder Tentou cruzamento Apareceu para fazer o corte A zaga do Corinthians E ficou sentindo O Corinthians Vem para o campo De ataque Ficou sentindo o Wallace O Zanis Henrique Trabalha do lado direito Com o William Já se levantou o Wallace Mas ele Imediatamente levantou a mão Quando caiu No corte desse cruzamento E agora o Felipe Fez a falta No Jorge Henrique E o Moadden E dá uma olhada Lá para o Wallace Para saber se está tudo bem Com a camisa 25 Do Corinthians Mas ele está revendo O corte que ele fez Olha Hum Ele torce ali A perna esquerda Veja Vira o pé E o joelho também Ficou preso O pé esquerdo Do Wallace Diego Souza Chegando recuperando O Juninho Que ator levanta No cara Com a espelha Para o Alexandre O cara está favorecendo Ali o Vasco Do lado esquerdo Ficou caído O jogador do Corinthians Ali o William Vai se levantando O Juninho Mas não seguiu o jogo Porque não houve nada O jogador do Vasco Não arremia o Fladeira Ao seu favor O Fair Play Diz que ele deveria esperar Não esperou O Arthur pode fazer nada Segue o jogo O time do Colômbia Segue 0 a 0 Agora há pouco Nós mostramos Um lance incrível Da seleção Foi bom formato A dribana O Gilmaceiro Porque era expulsão Também Ela dribou Para fazer o gol Se ele marca o Pento Expulsos É cruzado também Agora o cartão amarelo Aí saiu o cartão amarelo Para o Fábio Santos Por essa falta Aí no Ebeluz Já já nós temos um lance De um engenhão Para você O Santos recebendo O primeiro cartão amarelo Do jogo Juninho vai para a cobrança Segundo Ao segundo É verdade Juninho na cobrança Da falta Faça orientações Para os companheiros E vem levantamento Alexandro Agora ele estava Em condição legal O Juninho Fez o cruzamento O Alexandro Vai O Peixinho Começava Passou Triscando Na trave E tinha condições Normais Nesse lance Não é Varsílio? Tinha três jogadores Do Vasco Em condições normais Porque o lateral Do Corinthians Não saiu a zaga Saiu para provocar O impedimento E o Zaguerdon Saiu Deixando todos Em condição regular Verdade Dessa vez Ele não levou sorte Ele fez o movimento Da cabeça Inclusive Perfeito Que era para tirar Qualquer possibilidade De defender Do Juninho E vem o Corinthians Para a esquerda Danilo Aventou o toque Pelo meio Apareceu para fazer O corte lá atrás Do Rômulo Mas Ralf recupera Aí foi o Fagner Chegou estourando Agora ficou de lado Esquerdo com o Ralf Adiantou para o Danilo Lietzel e o William Pedindo os dois Na granjeira Levantamento Agora passou Vai o Lietzel Chegou com o Márcio Caleta Assistente Da Marcão da falta O jogo já está parado A falta do Lietzel No Márcio Careca Marcada pelo Voada Vamos ver o lance Do Engenhão Ronaldinho do lado esquerdo Driblou E o juiz Mandou seguir Ronaldinho ficou desesperado Olha o lance aí É o Wellington Que está na marcação Do Ronaldinho Ficou inconformado Ronaldinho A gente vai ter já Aqui a informação Dos nossos companheiros Da produção Então se o José Roberto Wright Que é o comentário Que é o comentário Que é o arbitrar Desse jogo aí Acompanhando No Engenhão O José Roberto Wright Entendeu que houve pênalti Nesse lance Sobre o Ronaldinho E aqui o Tite Conversa com o Emerson O Sheik Daqui a pouco Entra no Corinthians E por sinal Em todo o treino Do Corinthians O Emerson Trabalha pelo menos Um terço do tempo Como titular Você está vendo aí O Sheik Campeão brasileiro Pelo Flamengo E pelo Fluminense Nos últimos anos No ano passado Fez até o gol do título Na vitória Sobre o Guarani Por 1 a 0 É falta para o Corinthians A falta é boa E vem levantamento De falta Danilo Está na marca do pênalti Leandro Castan Também vai Olha o Danilo Desfiando de cabeça A bala vai na direita Do gol do Fernando Fraz Globo A gente se liga em você Tanto lá no Engenhão Esse lance Sobre o Ronaldinho É que o Márcio Chagas Que é o juiz do jogo Lá não Não entendeu Como pênalti Deixou o jogo seguir Há tudo no Rio Grande do Sul Aí o Vasco se mandando Pela direita É de Luiz Arrumou Para o Fagner Vai no fundo Cruzamento O Diego Sousa desviou Agora sobrou com o Alexandro Deu uma puxadinha Para o meio da área E o Fábio Santos Chegou tocando Para escanteio Do tipo E o Edson E o Edson vai tentar Ganhar essa bola Do Márcio Careca Ganhou O ataque perigoso O ataque perigoso Mas a falta Ele foi agarrado A falta foi de cartão Mas vamos ver agora novamente Olha ali Aí deixa seguir Correto Aí houve impedimento Aí outra fase de jogo Aí volta e mostra o cartão Foi perfeito Agora o Arrum Foi a última jogada De William Número 7 Saindo para a entrada Do Emerson Camisa 11 A gente está revendo Mais uma vez A arrancada Do Liedson E depois houve O impedimento Do Jorge Henrique Emerson O shake Entrando no Corinthians O Willian tem feito Uma excelente temporada Com a camisa do Corinthians Que entrou no time Que faz gols De ser um jogador importante Mas o Emerson Também é um jogador De reconhecida Qualidade técnica Principalmente Você vai chegar Aos 20 minutos Quando o Corinthians Deu uma recuada E vai procurar Usar o espaço Que o Vasco Deixa Porque o Vasco Se lança Para tentar o empate E a velocidade Do Emerson Nesse momento Talvez seja até Muito mais importante Do que o Willian Que é um jogador tático Além da boa qualidade Esse é o quinto jogo Do Vasco Como visitante Venceu o Ceará E o Atlético Goianiense Empatou com o Grêmio Aí já com o time De titulares E foi goleado Pelo coletivo Por 5 a 1 Naquela partida Atuando com as reservas E aí o Bernardo Luiz Bernardo que tem sido Um jogador Praticamente o décimo segundo Jogador do Vasco No campeonato Nós temos um lateral Para o Vasco Lá na direita É para o Coríntios Praticamente tudo o jogo O Jogador do Vasco O Jogador do Vasco O Jogador do Vasco O Jogador do Vasco O Diego Souza O Diego Souza Vai para o Chuveiro Deu uma olhadinha Para o banco Já percebeu Que vai sair O Diego Souza Pela conversa Do Ricardo Gomes Aqui com o Bernardo Ele quer que ele segure a bola Mas ali na entrada da área Que dá um pouco mais qualidade Ele reclamou bastante Do Diego Ao longo do primeiro tempo É o Diego Hoje claramente Está muito abaixo Do que ele pode fazer Sem dúvida A gente já viu ele jogar Não partir das boas Mas hoje realmente Para ele Não foi um golinho Aí o Diego Souza Prontinho para deixar o campo O Vasco estreando O novo uniforme E a meia Estrada A camisa sem a faixa Transversal nas costas E o Bernardo com a 31 Entrando No lugar do Diego Souza É mais um jogador Que tem também Na bola parada Exemplo do Juninho Pernambucano Um dos seus fortes Alexandro No meio para o Juninho Tentou o passe Para o Bernardo A ideia foi boa Mas o toque saiu fraco O Eldinho Dá um chutão lá para o ataque A bola vai ficando sozinha Lá com o Dedé Luiz Sim O torcedor corinthiano Já começou a pedir o Alex Meia Alex Ele estreou na semana passada Contra o Bahia lá em Salvador E o Tite Atendeu Aos pedidos da torcida Já chamou o Alex Bem-vindo aqui Para conversar com o treinador Entrando Edson Perdão Adel Dominou Foi para cima do Anderson Martins O Anderson faz bem o giro E sai jogando Portanto o Alex O Alex do Guarani Do Internacional Que estava jogando Na Rússia Na seleção brasileira E aí você vê o Eldinho Fez o grilo Vem uma jogada do Bernardo Tentou botar na frente O Felipe Foi bom O corpo atrapalhou o Eldinho É só tiro de meta para o Vasco Aí o Alex Prontinho para entrar Globo A gente se liga em você Filipe Para o Romulo A futareca do Alexandre Filipe Chegou rasgando O Paulinho Levou a melhor E aí o Romulo Alexandre Briga o Danilo Ficou brigado O pedaço ali E Edson para o Emerson E o Anderson Martins Tentou fazer o giro Olha Era uma bola De difícil toque Para o goleiro De repente Fica no meio Daquele lugar E o Fernando Pras Agora Chutando contra o corpo E o Edson A torcida do Corinthians Adorou E o Edson Se esforçou Para chegar nessa bola Aí E o Edson E o Edson E o Edson Daqui de cabeça Messi Esse ataque De pelo menos Para ficar nesses dois Jogadores Graques De conhecidamente Graques Vai lá brigar pela bola O Emerson A bola sobrou com o Danilo Chegou o Ralf Fez a proteção O Juninho Ganhou Tocou no meio Com o Romulo Romulo para o Alexandre Alexandre para o Bernardo A bola volta No Juninho Voltou queimando Ralf ganha Trabalha do lado esquerdo Com o Edson Wagner cortou Jogou no Juninho E a lateral Para o Vasco Na direita Não Está matando Falta o guarda Está matando O lateral Ele não atendeu A natação do assistente Você está vendo A atitude do Vasco E aí o Danilo Que vai sair Para a entrada Do Alex E o Tite Falou o seguinte Para o Alex Entra acelerado O Alex é um jogador Muito recurso técnico Tem um chute primoroso Faz muitos gols E falta É um jogador Que veio para cima Das estrelas Do Corinthians O Alex Deve ter perguntado Para o Danilo Vai para quem é essa aí O Alex foi meio Construído De vestir a braçadeira Afinal Chegando agora E a braçadeira Mas vai botar ali A braçadeira De capitão Só nesse lance Depois troca Tomada de bola Do Corinthians Emerson Lá que o Santos Vai como se fosse Um centroavante Aí o Emerson Tomar Vai é Copa América Ao vivo na Globo Valvão Boando Casa Grande Arnaldo César Coelho Marcos Mauro Naves Sérgio E o Padrinho E o Padrinho Lá que o time Diretamente da Argentina Para você O Eldinho Esse é o Paulinho Enquanto o homem do gol da vitória Alex já recebeu Levou para o Pesquete Tentou de longe Febrando O Pesqueteiro Voltar para o escandeiro Tem muitos recursos O Alex Olha o efeito Que essa bola pega Talvez ela fosse para fora Não pareceu mesmo Você está vendo De pertinho Todo o chute De caro Mata do Alex E veste a camisa 12 Do Corinthians E vem com o Alonso Dias Canteiro Paulinho Leandro Castanho O Olas E os grandalhões Olha o levantamento Prás Ficou no meio Do caminho Dedé Tirou dali Olha a volta No Bernardo Ele e o Jorge Henrique Jorge Henrique Desvia de cabeça O Olas Aí na direita O Alex Um tropeado Para o Pesqueteiro Febrando o Aldinho Aldinho domina Perce o pedido O Aldinho foi para o drible Ganhou do Felipe Agora fez o cruzamento Que é o André Perdeu Quando voltou O Emerson De pé direito Volta no Jorge Henrique Foi interceptado Pelo Ralf O Aldinho tinha a condição Até de chutar Essa bola para o gol Ficou bem agastado Com o Ralf A gente está revendo Olha o cruzamento Vem E a bola Dificílima Por trás E na sequência A bola saindo Conforme você está vendo Alexandre tem bolinha No Zando Que a rede balança Aqui Bernardo Levou para o pé esquerdo Bernardo Foi para a linha de fundo Cruzou Vai ver Luiz Passou Passou muito forte Essa bola E vai saindo em lateral Vamos aos internatas Tem gol E é gol do Flamengo Motinelli Faz o gol do Flamengo Vamos ao gol Engenhão Então Pela direita O Negueba Faz a jogada Fez o cruzamento Deixadinha Para o Motinelli Do Thiago Neves E o chute Cerpeiro Do Argentino Ele até fisicamente Embora seja menorzinho É o mesmo motívio E o Flamengo Faz 1 a 0 E a torcida do Corinthians Comemora aqui no Pacaembu E a rubro negra Em todo o Brasil Porque o Thiago Vai para o segundo lugar No campeonato Vai passando o São Paulo Vai se mantendo invicto E aqui vai sair O Juninho Fernando Campo Vai entrar o Alain No lugar dele ali E o Ricardo Gomes Está pedindo para o Juninho Passar a braçadeira De capitão Para o Felipe O Flamengo também Está na seleção Sub-20 do Brasil Para jogar o Mundial Mas os jogadores Foram liberados Exemplo do Negueba Que acabou de fazer A jogada do gol do Flamengo Agora na esquerda Para o Flamengo Chegou o Fagner No lateral Para o Corinthians Do lado esquerdo Já chegamos a 29 minutos e meio Já já os internautas Que participam Das nossas transmissões Mandando suas mensagens Interagindo conosco A quinta coisa O Corinthians Vai sustentando a liderança Vai vencendo o Vasco De virada Zanfio Henrique Perotocando no Paulinho Paulinho mais atrás Alex Reforçou Vamos aos internautas Quem se reforçou melhor O Corinthians com o Alex Que acabou de entrar Ou o Vasco com o Juminho E por cima Acabou de sair É o Lucas De Porto Feliz Aqui no interior de São Paulo Valeu Lucas Obrigado pela participação Pela sua mensagem Pelo carinho Com as nossas transmissões E aí Júnior Luiz Naturalmente Se esses jogadores tiveram O mesmo rendimento Que tinham antes de jogar no exterior Certamente as duas equipes Vão ganhar muito Juninho a experiência Já teve muito tempo no Vasco Quer dizer Mas o Alex também Não é um reforço Para a gente jogar fora não E agora a gente vai ver Uma das credenciais do Alex Viu Júnior Que tem uma falta frontal Para o Corinthians O Romulo e o Dedé Da esquerda para a direita O Dedé e o Romulo A 24 metros e 80 Da bola para a linha de gol E o Alex vai lá Para fazer a cobrança Fez muitos gols Já de falta É um fundamento Que ele acessa Com maestria Já está autorizado o Alex Estreando diante Da torcida corintiana Partiu o Alex Bateu Fernando Braz Para fazer a defesa Próximo fim de semana Tem um grande prêmio Da Inglaterra De Fórmula 1 Direto de Silverstone E a bolinha anuncia Que tem gol acontecendo No Brasileirão Ou no Engenham Ou no Ceará No PV E Boiadeiro Amblia Ceará 2 Atlético Mineiro 15º 0 Portanto o gol do Boiadeiro Deixa o Ceará Com boa vantagem É o Vovô Chegando a 11ª posição Com esta vitória Sobre o Atlético Mineiro Que por sua vez É 15º Como nós vimos ali A Fórmula 1 No sábado Às 9 da manhã O treino que define As posições de largada E no domingo Também às 9 O grande prêmio Da Grã-Bretanha Do Reino Unido Direto da Inglaterra Para você Olha o passe Que foi fazer ali O Anderson Martins Jorge Henrique Recuperou Tocou no Alex Levou para o pé esquerdo Vai para o chão Mandou o Cidinho Juiz E eu acho que o arco está certo Alentou 80 metros de distância Nossa aqui na cabine Mas ele forçou a queda O jogador Vaz encostou E ele jogou Eu estou cavava Aí o Felipe jogando Para o Bernardo Escapou do controle dele Até aqui não conseguiu acertar No jogo o Bernardo Jorge Henrique Joga na esquerda Vem Fábio Santos E Edson está mais à frente Na ponta esquerda O Emerson está pelo meio O Jorge Henrique Fica mais atrás E já recebe E o Tite quer que o time Jogue com o Alex Informa o Abel Que o Tite quer Que o time jogue com o Alex E a bola para o Jorge Henrique Vai chegando o Dedé Ele apara de cabeça Não dominou o Alain Bola sobra pelo meio Emerson Vira o jogo na direita Alex Ele domina E vai passando o Eldinho Alex tocou para o Eldinho E Edson pedindo Ele cruzou Anderson Martins Joga essa bola para o escanteio E chegou no pé do Alex E ele botou o Eldinho Em condições perfeitas Para o cruzamento O Eldinho que você vê aí Voltando O passe dele foi facilitando O companheiro Já para o companheiro Fazer o cruzamento E o próprio Alex Vai na cobrança do escanteio Leandro Castan Está na grande área O Corinthians está pressionando 33 do segundo tempo Está 2 a 1 O jogo E o Alex fez o levantamento O braço ficou no meio do caminho O Dedé tirou essa bola Que sobrou com o Jorge Henrique Ele dominou De pé direito E a bola foi sobre o gol Quase que se redimiu Que situação Hein Jorge Henrique Globo A gente se liga em você E aí o Márcio Careca A bola volta A bola volta A bola volta do lado esquerdo Com o Felipe Tentou para o Alexandre Felipe Adiantou Chega Bernardo Ganha Felipe De cabeça para o Alexandre E o Fagner do lado direito Ele tentou levar Para o pé direito Para fazer o cruzamento Se rolou com ele O Jorge Henrique Mas agora ficou no Bernardo Chega Emerson Escapou Sobrou no Alain Alain toca para o Fagner Do lado direito Fagner vem Tentou o cruzamento Chegou para fazer o corte Ralf Domina no peito Sai jogando com elegância Vira o jogo na direita Para o Edson Edson toca no Emerson Emerson protege São cinco jogadores Do Vasco Três do Corinthians Emerson fez o drible Ganhou do Romulo Romulo faz o corte E se recupera bem Márcio Careca Trabalha com o Bernardo Daqui a pouquinho Tem um placar Da rodada com o Alex Escobar E na sequência As notícias do Brasil E do mundo No jornal da Globo Diga Vai sair agora O Edgar Luiz Para a entrada do Leandro E o Tite Ficou indignado Com a jogada do Alex Falou para ele Simplifica Do Emerson Perdão Eu estava até Tentando aqui Rememorar as jogadas Do Alex Para descobrir qual Porque ele foi bem toda Eu me enganei Foi o Emerson Foi o Sheik E aí vem o Vasco Da cama de novo Se mandando pela direita Bernardo caiu Tentou cavar claramente Nesse jeito O jogador brasileiro Se jogar O Ju já está manjando Vai ser difícil Marcar a falta Quando o cara se joga De repente Até sofre a falta E fica marcado No ar Que puxa o freio de mão Lá no Engenho A gente teve um apagão Mas não foi do estádio Não Hein Não foi do estádio Foi do Felipe O goleiro do Flamengo Mas já está recuperado Enquanto você vê O Éder Luiz Saindo Para a entrada do Leandro O Leandro Do São Paulo Do próprio Corinthians Fez uma temporada maravilhosa Em 2002 Jogando no Corinthians Campeão da Copa do Brasil Campeão paulista Ele jogou no Grêmio recentemente Ele no Fluminense também Olha a bolinha Anunciando que tem gol Acontecendo no Brasileirão E Edson Ele trabalha com o Alex Não tem ninguém Para fazer o cruzamento O Alex Segurou com categoria Tocou no Jorge Henrique Dedé dá o bote certo Ganha a jogada Vamos ver qual vai ser a solução Que ele vai dar para o lance ali E o Oswaldo faz o terceiro Outra goleada sofrida Pelo Atlético Mineiro Mas que situação do Galo Pelo jeitão do futebol brasileiro Mesmo se tratando do Dorival Júnior Que tem um retrospecto recente Muito interessante Com títulos importantes Do próprio Vasco No Santos Etc Já deve estar difícil A vida para o Dorival Júnior Três goleadas seguidas Flamengo, Inter E hoje para o Ceará Olha o Alex Vai levando Categoria Tentou botar na frente Ganhou Quando ele ia bater De pé direito Foi atrapalhado pelo Marcio Careca Aí o Vasco sai jogando Felipe Alexandro Tentou uma puxadinha Do lado direito Para o Fábio Ele está marcando a falta Sobre o Alexandro Trinta e seis minutos De bola rolando No segundo tempo O Corinthians vai sustentando A liderança do campeonato Com vitória no Parcaembu E mantendo também A invencibilidade Exemplo do Flamengo Bernardo adiantando Tocando Boa bola para o Leandro Recebe na direita Devolve no Bernardo Arrumou no meio Leandro Ajeitou para o Felipe Na esquerda Para o Márcio Careca Trouxe para o pé direito Fez o levantamento Chegou o Castan Fez o corte Bola volta no Felipe Ele protege Balançou o corpo Tocou o Márcio Careca Alexandro de mão levantada Pedindo bola para ele Júlio César saiu Escapou do Júlio César Que isso Júlio César Ele recama com o arco Sem razão O erro foi dele O lance foi absolutamente normal E aí o Rômulo dominando Faz o levantamento Na ponta direita Foi muito forte Globo A gente se liga em você Como disse o Marcília O erro foi totalmente Do Júlio César Ele não prestou atenção Que o jogador do Vasco Vinha acompanhando a jogada Ele fez aquele primeiro movimento Luiz Para bater essa bola no chão Para depois fazer a defesa Anderson Martins tirou de cabeça A bola fica com o Paulinho Já mais um lance no Engenhão Segue um para o Flamengo Zero para o São Paulo São Paulo depois de 2003 Quando o campeonato passou a ser disputado Por pontos corridos Jamais perdeu três partidas seguidas Um time que começou ganhando cinco consecutivas Carpegiano que já saiu e já voltou Não sei não também Anderson Martins está atrás Para o Fernando Brás Tite conversando com o volante Edenilson Camisa 21 daqui a pouco Alexandre de cabeça para o Leandro Muito forte Globo A gente se liga em você Nós mostramos mais uma vez ali O Edenilson É o do que foi revelado pelo Caxias Caxias do Sul No Rio Grande do Sul Chegou a fazer E os outros duas partidas Mas é um jogo Está chegando aos pouquinhos Aí no Corinthians Edenilson Lateral para o Corinthians Do lado esquerdo É um fim de semana De muito esporte na Globo Corujão Fórmula 1 Brasileirão Seleção Olha o Leedson Que isso hein Leedson O Beto dá um chapéu no Dede ali O Dede não permitiu que ele completasse a jogada Vamos ver de novo Olha o Leedson Tocou pouco para completar Olha o Roda está marcando o tiro de Beto O jogador do Corinthians O Alex especialmente Estão inconformados Esse cara na expectativa dos canteios Bola caiu no Felipe O Felipe arruma pelo meio Boa bola no Alain Alain foi desarmado O Corinthians vai agora sair com velocidade Jorge Henrique Tocou para o Leedson Ele e o Dedé Não saiu a bola Agora sim saiu No segundo toque Portanto o lateral é do Vasco Temos um lance no Engenhão Mais um Vamos lá Olha só o Ronaldo Olha a gente fez ali a proteção O Felipe saiu O Soldado Alberto está ali na jornada Aí você viu Olha o Marlos Olha o Marlos toca com o pé esquerdo Na cabeça do Felipe E olha o Felipe Ficou ali desacordado Da impressão que ele teve aquele processo De enrolar a língua Mas depois ficou tudo bem Com o Felipe O Dr. Marcelo Soares O médico do Flamengo Foi no atendimento imediato E o goleiro do Flamengo Está bem Está tudo certo Está jogando Leandro Fez o cruzamento Para o Alexandre Saiu Juro César E o Leedson Saiu Pelo menos Pelo menos Ele faz o levantamento Na ponta direita Para o Emerson Termina na Argentina Em Santa Fé Argentina zero Colômbia também zero Colômbia portanto Vai a quatro pontos Argentina vai a dois É De qualquer forma Se classificam os dois primeiros De cada grupo E ainda Em três grupos Dois melhores terceiros A situação que é uma continha Que vale até para a seleção brasileira Se vencer Vai ser a Costa Rica Que está com o time De sub-23 A Argentina vai se classificar Não é pior das hipóteses Como um dos melhores terceiros Vai sair o Jorge Henrique Vai sair daqui a pouquinho Ele recebe na esquerda Do Alex Aí o Jorge Henrique Marcado pelo Fagner Tentou botar na frente Melhor para o lateral Do Vasco Veja o recupro O Dedé Deu um chutão lá para a ponta direita Buscando o Alexandre Brincou pela bola A cobrança de volta Que foi na rede Pelo lado de fora 1x0 para o Flamengo Que é ou não a barreira Você não bate imediatamente Você está dizendo Vou respeitar a formação da barreira Exatamente No momento que deixou o árbitro Administrar a formação de uma barreira Ele não pode cobrar Mas de forma rápida E o Bernardo vai para a cobrança de falta E vem levantamento E o Júlio César passou na trave O Alexandre talvez estivesse impedido de novo Mas a bola passou diretamente E bateu na trave Na cobrança do Bernardo Aí o Fagner 44 minutos 25 de jogo no Pacaembu Anderson Martins levantou A bola passou pelo Castanfone Vai lá o Júlio César para fazer a defesa Olha só a cobrança do Bernardo A bola passou por todo mundo Quicou E bateu Explodiu na trave esquerda Aí o Leandro Termina no PV E o Ceará Coleia o Atlético Mineiro Por 3x0 Já já tem um placar da rodada Já já você vai curtir os instantes finais do Engenhão A vitória do Flamengo por 1x0 Aqui teremos 3 minutos de acréscimo Vamos portanto a 48 Anderson Martins levantando Chega o Castanfone Ele e o Fábio Toque de cabeça Toque de cabeça para o Alexandro Sumiu para fazer o corte do Leandro Castanfone E Edson tentou o passo para o Alex Recuperação do Romulo Aí o Dedé Joga do lado direito para o Fagner Wagner vai fazer o cruzamento Acabou chutando contra o corpo do Fábio Santos Espirada A bola sobrou com o Leandro Que toca no Emerson Aí do lado direito Ele entrega para o Edmilson Curtinha no Emerson O Eldinho caiu Justo entendeu que houve falta Do Bernardo sobre o Eldinho 45 minutos e 50 Finzinho de jogo no Pacaembu Próximo sábado Quatro da tarde Brasil e Paraguai ao vivo É a Copa América para você Aqui a Fiel vai se deliciando Com a liderança do time no Brasileirão Quarto jogo como mandante A quarta vitória do Corinthians por enquanto Aí o Alain Chega o Fábio Santos A bola vai ficar com o Fagner Há um chutão lá para o centro O Bernardo vai chegando agora O Júri César saiu da área O Bernardo ganhou Ele estava impedido O assistente marcou o impedimento do Bernardo O Bernardo se desculpa Com o goleiro A gente está revendo o lance, Marcílio É uma bola meio despretenciosa, né? E na sequência O Júri já estava parado Mas se o lance prossegue Tem falta de alguém Alguém ali? Não Não, né? Não O Júri estava parado pela posição inicial Do Bernardo Quando a bola foi lançada Aí o toque de cabeça do Eldinho Buscando o Liedson Anderson Martins Saiu com o goleiro Tudo pela lateral 47 minutos e meio Aquele lance que se situa dúvida No impedimento agora a pouco Vamos ver de novo? Um chutão lá de volta Olha como o Bernardo está lá na frente Agora, olha, atenção Olha o Bernardo ali Pronto Super tira-teima Mostrando o impedimento do Bernardo Luiz, independente do resultado Até agora O Corinthians mostrou realmente Um entrosamento Mostrou principalmente Um poder de marcação Muito grande De não deixar o adversário jogar Em nenhum momento Segundo tempo um pouco menos Mas o primeiro tempo Realmente teve uma iniciativa Muito grande com isso Consegue fazer com que Os homens de meio campo joguem Principalmente Jorge Henrique Liedson Estão sempre participando do jogo Como foi o Willian também No primeiro tempo Corinthians 2 Vasco da Gama 1 Fim de papo no Pacaembu O Corinthians segue líder E aí Obrigado.